Fala meus amigos, olha que mendigo, mendigo véi, que mendigo, gente do céu, caraca, tá feia a situação, véi Tô cansado rapaziada, demais, demais, olha a situação do carro, tá miséria, agora eu vou na Home Depot Ó, domingão, tamo trabalhando, de novo, mas toda vez que eu gravo alguma coisa eu tô trabalhando, né véi Não tem um tempinho ali pra mim ir lá numa praça, num lugar que tem uma paisagem bonita, pra mim gravar, dando a volta, mostrando os negócios De vez em nunca, né? Mas aí vocês viram o título, viram a capa aí, não é clickbait, igual fazem, eu não sou dessa, fazer esses negócios não O que tiver lá no título, o que tiver na capa é o que eu vou fazer E infelizmente, eu preciso dar uma encerrada nesse ciclo Como eu já falei lá no Instagram, eu não vou excluir os conteúdos que já tem, eles vão continuar Os conteúdos que já existem lá no Instagram, depois eu vou jogar aqui pro YouTube Tem gente que não tem Instagram e me acompanha só aqui no YouTube Tem gente que não encolhe o YouTube, me acompanha só lá no Instagram Já avisei lá no Instagram Inclusive vou deixar o link aí na descrição Eu não vou criar mais conteúdos, nós não vou, tipo, parar pra pensar no que fazer Pesquisar sobre o que gravar Editar, tá me tomando muito tempo E infelizmente, nós sabemos o que é que compensa na internet Que é trazer um... mentira Como vocês sabem, mentira, confusão, esse negócio é o que mais vale a pena Porque querendo ou não, gente, você só pode falar que não, mas é mentira Nós que trabalham na internet, a gente faz pra ganhar um extra, fazer um rendimento Só que o tanto que eu faço, não tá... O tanto que eu tô me dedicando a chopp o óculos, senão se a pressão me parar eu tomo uma multa Aqui na minha drive marca que eu uso óculos Igual no Brasil, né? A daqui também marca Mesma coisa E a gente... pra ganhar um extra Só que o conteúdo que eu trago Infelizmente não é um conteúdo que tá dando muito engajamento Que é mostrar o trabalho, mostrar a rotina Que não é... que é dura Não é fácil Como alguns mostram que é Eu conheço, tenho muito amigo no Instagram Que às vezes comentam Nossa, mas eu vi no YouTube de tal pessoa que é assim, assim, assim Eu falei, é... não é bem assim, né? Um pouco mais difícil, não é tão fácil não E não é o que tá dando bom E pra mim ficar gravando, só ganhar dinheiro Gravando mentira, eu não vou fazer Então eu prefiro parar Focar minhas atenções Agora na... Não sei se eu abri uma companhia aqui Focar as atenções O tempo que eu dedico à internet Focar nela Que é uma coisa que eu não preciso mentir Posso fazer o meu trabalho E ter um... um... um rendimento maior Que é, como eu já falei A intenção da internet é a gente ter Ai, desculpa Tô cansado, rapaz Nossa senhora É ter um extra E o que não... faz... que... dois anos Que eu tô puxando conteúdo Se vocês olharem todos os meus vídeos aí Todos, todos A maioria dos conteúdos é sempre informativo Sempre mostrando o que tem de mostrar mesmo O importante Às vezes eu mostro o negócio de carro, tudo Mas também tem vídeo eu falando O carro é uma ferramenta de trabalho É muito bom ter Tem que ter Esse negócio de ficar comprando carro velho Eu já falei Rapaziada Não compensa Porque você fica preso Às vezes você vai Você tem dois mil dólares ali Três mil dólares Compensa você tentar juntar um pouco mais Dar uma entrada num carro bom Um carro novo Com garantia Porque se você procurar na internet Tem Tem gente Consegue achar um carro bom Por mil dólares Dois mil dólares Beleza E roda muito Mas não é assim que acontece Na maioria das vezes Na maioria das vezes você compra um carro Que vai ficar dando dor de cabeça Vai ficar parando na oficina Aí beleza Você gastou todo o seu dinheiro naquele carro O carro quebra Vai pra oficina Como é que você vai pagar aquele carro? Aí você vai ter que fazer dinheiro Pra pagar o carro Pra tirar de lá Em vez de você tá fazendo um pouquinho do dinheiro Em vez de arrumar ele Comprar um carro bom Um carro tranquilo Não precisa chegar Mas aí Fala que é possível você comprar Um carro com um mês de trabalho Um carro bom Que os caras gostam de mostrar Um carro de luxo Um Camaro Esses carros top Sim, é possível Desde que você venha do Brasil Com muito dinheiro na conta Porque aqui Beleza O carro O carro bom lá Dez mil dólares Quinze mil dólares Beleza Você conseguiu ganhar isso aí um mês Você vai conseguir Mas trabalhando de noite Igual um cavalo E sem gastar nada Você não vai gastar com comida Você não vai gastar com bebida Você não vai gastar com aluguel Você não vai poder gastar com nada disso E ainda assim Vai ser muito difícil Você chegar nesse valor Em alguns meses mais Dois, três meses Sim Mas e um monte De outras contas Que você tem Você vai ter os outros custos Você precisa comer Você precisa beber Você precisa pagar aluguel Se você vir com família Você precisa cuidar da sua família Você precisa mobiliar a casa Ter um conforto pra eles Pra elas Entendeu? É móvel É muita coisa Ah, mas tem gente Que consegue montar com doação Sim, consegue Mas muitas vezes Essas doações Às vezes A pessoa doar Como por exemplo Um colchão Um sofá Muitas das vezes Precisa de uma higienização Você já vai gastar com isso E às vezes não é barato Muitas vezes Aquele colchão Aquele sofá Tá preguinado Tá cheio de praga Percevejo Tu vai levar essa praga Pra dentro da sua casa Vai lascar com a tua família Tem gente que consegue Fazer tudo isso E dá certo? Sim Mas também tem muita gente Que faz e dá merda Mas não mostra Vocês vêem só O que dá certo Ó, ela fez isso Foi bom Da hora Top Aí você vai fazer E se lasca Nossa, mas como Que aconteceu isso comigo A outra pessoa lá fez Fih, aconteceu Com muitas outras Só que ninguém conta Às vezes até essa pessoa Que mostrou Ela acabou se lascando depois Mas não vai falar, né? Não vai contar Que Que o que ela Que o que ela fez Deu errado E acabou se ferrando Tipo Cair em contradição Ai Eu tô indo agora Na Home Depot Preciso comprar uns Space Pra colocar na Olha de novo Nossa Senhora Pra colocar uns azulejos Lá Que eu tô fazendo o banheiro O meu Instagram Que eu posso Que eu vou continuar fazendo É Eu vou gravar um stories Eu tô ali na obra Aí rapaziada Beleza? Como é que vocês estão? Bão Ou não Bão É isso aí A única coisa Que não vai ter Agora é Gravação de conteúdo O conteúdo Que eu já tenho lá No Instagram Como eu disse Eu vou jogar pra cá Em forma de shorts Shorts, né? E quando acabar A gente vê o que dá Só Deus sabe O que pode acontecer Vai pra frente Se pode melhorar Se eu posso ficar Um pouco mais tranquilo Mas Eu acredito que não Acredito que É o fim do ciclo É a hora De eu Parar A não ser Que um dia O conteúdo Que Que dê Bão na internet Seja aquele conteúdo De mostrar A parte dura Da vida A parte pesada Que nem é Domingo Já faz Duas semanas Que eu tô direto Domingo a domingo Tem que parar Às vezes eu Saio da obra À noite eu vou fazer Delivery Com muitos aí No Instagram Saio da obra Eu vou pro delivery À noite Às vezes eu chego À noite Eu ia criar conteúdo Eu ia editar vídeo Essas coisas Às vezes Não vou trabalhar Mas tenho que levar A patroa no mercado Fazer um monte de coisa É correria É brabo E a gente tem que encontrar Tempo antes de fazer O conteúdo Que não tá dando Muito certo Mas é isso aí Deus abençoe Vamos trabalhar Se você ainda não me segue No Instagram E quer ver um pouquinho Do meu dia a dia Que eu vou continuar mostrando Não com a mesma frequência É Que eu estava tendo Mas É Aos poucos Posso mostrar ali O meu trabalho Às vezes Vou continuar respondendo Na medida do possível O pessoal do direct O pessoal que me manda A mensagem E é isso aí Olha Como o cara Finaliza o vídeo Jesus amado Deus abençoe Tamo junto Fica com Deus É nóis Valeu Tchau Tchau